Então, estou aqui hoje com um instrumento que eu chamo de instrumento Coringa. Na congregação nós temos diversos instrumentos que eu considero instrumentos Coringa. Entre eles está o eufônio, o guardia, o fagote, claramente baixo, o próprio saco de barilho. Por que Coringa? Porque são instrumentos que fazem diversas vozes. Claro que depende do preparo do músico. Se o músico estuda, busca as referências, ele vai ter assim, numa necessidade, é claro, numa necessidade, ele pode migrar e fazer aquela voz no registro correto. E um dos instrumentos que eu sempre recomendo é o sax tenor. Ele vai bem na voz do soprano, soprano, soprano mesmo, não soprano oitavo abaixo, que é a voz masculina cantando o soprano, mas sim no soprano, registro soprano a partir do, vamos pensar ali lá, três. E é um instrumento que, dependendo da, como eu volto a falar, dependendo do músico, dependendo da, é, desenvolvimento do músico, a forma que ele estuda, ele vai conseguir fazer as quatro vozes que pede no inario, que é o soprano, contralto, tenor e baixo. Então, quando ele fala de tubas, aí já estamos falando de contrabaixo, é, de sax grave lá, os contrabaixo, bem já dizem, sax contrabaixo, toca o contrabaixo, que no inario não tem, é o inario de canto nosso mesmo ali. E de música é só soprano, contralto, tenor e baixo, tanto que também não tem voz pra flauta, soprano oitavo acima, né. Aí a gente faz a gambiarra e diz, não, não, vamos tocar oitavo acima, mas não tá escrito, né, então a gente subentende e toca, assim como a tuba também tocava, agora tem inario de tubas, né, mas tocava no inario convencional, né, E o baixo, ela tava lendo uma acima, mas tava suando uma baixo, beleza, mas tá bom. Sem delongas, vamos pro inario. Música Música Música